Essa é uma apreensão realizada na manhã desta quinta-feira, durante a deflagração da Operação Tiradentes, uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Penal. Foi feita uma varredura, uma busca no cubículo, na cela de uma detenta do Presídio Ana Maria do Coutumei, localizada essa garrafa de Coca-Cola, aparentemente uma garrafa normal. Contudo, a expertise dos policiais penais, conhecendo bem o ambiente onde eles laboram e as técnicas de ocultação de drogas, de celulares e outros ilícitos, eles auxiliaram a DRE a descobrir a seguinte situação. Uma engenharia para ocultar celular e demais ilícitos dentro do cubículo. Olha aí. Olha aí. Obrigado.